Meu Deus, gente do céu São os cravos? Gente, é coisa demais Pra lá, pra lá, continua Devolverei, meu Deus É uma igreja, gente É o fundo de uma igreja, isso Tem nós Que é mesmo Nossa, é verdade Dente? Fêmero Fêmero é que mais aparece Só um dente Gente do céu Fêmero é que mais aparece